Isabela ficou surpresa quando recebeu a notificação de que tinha caído um PIX na conta dela. O valor, quase 50 mil reais. Quando eu vi aquele valor exorbitante, eu parei e pensei, meu Deus. Tentei fazer o estorno para ele automaticamente pela minha conta, mas ela foi bloqueada também. Entrei em contato pelos canais de atendimento do banco, passei por mais de cinco atendentes, não foi resolvido. Ela então decidiu ir ao banco para tentar fazer a devolução. No próximo dia, quando eu cheguei no banco às 10 horas da manhã, precisamente, para resolver no primeiro horário, ele me ligou e também estava na agência dele, a conta dele também tinha sido bloqueada e ele estava desesperado. Mas graças a Deus a gente conseguiu, eu fiquei por volta de uma hora no banco para resolver, foi muito burocrático. Mas graças a Deus voltou para a mão dele. Em pouco mais de três anos de existência, o PIX já se tornou o meio de pagamento favorito dos brasileiros. Foram mais de 70 bilhões de transações até o fim do ano passado. De valores pequenos até pagamentos bilionários. Se tornou algo tão rotineiro que muitas vezes as pessoas se confundem na hora de digitar a chave. Nas ruas, as pessoas explicam os cuidados que costumam tomar para não mandar dinheiro para outra pessoa. Eu pergunto qual é o banco, qual é o nome da pessoa completa. Depois, lá na hora de digitar a senha, eu volto lá atrás e confiro para ver se não mudou nada e depois eu sigo. Eu confiro para ver se saiu certinho, né? Olho, confiro e aí confirmo com o cliente. Tem que conferir. Porque já aconteceu de colocarem errado na minha conta e eu, pela minha honestidade, eu devolvi. Mas eu sei que se acontecer, nem todos devolvem. Este advogado especialista em direito digital explica que, desde que o PIX foi criado, foram desenvolvidas outras camadas de segurança. Mas a principal delas é a atenção de quem está fazendo o pagamento. A partir do momento que é feito, você tem uma dificuldade de voltar atrás ou de retornar justamente por essa instantaneidade. Você tem até mecanismos especiais de devolução que o Banco Central implementou. Mas ainda assim, depende da velocidade com que o banco, tanto o banco de remetente como destinatário, vão agir para que esse dinheiro seja bloqueado. E caso você receba um PIX por engano, a dica é entrar em contato com o banco e depois devolver o dinheiro. Não é um tesouro achado, né? Isso é um dinheiro que veio sem origem, sem devolver. Ainda que seja indo à delegacia, procurando um suporte para que saiba identificar se aquilo ali também não é uma outra origem, de uma outra fraude. Mas o dinheiro ficar com você, você utilizar como se fosse uma bênção, um achado, não pode. É crime de apropriação em débito. Isabela conta que nem cogitou ficar com esse dinheiro. Nem teria como, gente. Eu ficar com um dinheiro que não é meu, esse dinheiro não prosperaria na minha mão. Então, vamos lá.